Mais de cinco centenas entre professores voluntários, alunos, encarregados de educação e membros da sociedade civil sairão à rua na manhã desta terça-feira, exigindo destituição do governador do Namibe Carlos da Rocha Cruz, Caíto, por alegada incompetência. Governador! Fora! Governador! Fora! Caíto! Fora! Caíto! Fora! Com início às dez horas, de fronte aos estádios do Equimoraz, devidamente protegidos pela Polícia Nacional e Bombeiros, com a cobertura de todos os órgãos de comunicação social acreditados na província do Namibe, a marcha de protesto dos professores teve a primeira parada a cem metros da Direção Provincial da Educação na província do Namibe. Alepo! Fora! Eu repito! Fora! Depois, seguiu-se em direção a sede do governo da província do Namibe. A cem metros, os manifestantes encontraram um cordão policial nunca visto nesta cidade. Os manifestantes não se intimidaram com o cordão policial, que apenas cumpriu com o seu dever, mais de duzentos alunos, as várias escolas públicas, dos cinco aos quinze anos de idade, alguns deles acompanhados pelos seus pais e encarregados de educação, solidarizados com os professores voluntários, que, há dois meses, deixaram de dar aulas. Edson Camalanga, do Movimento Escravos de Caridade em Angola, Meca, disse à Voz da América. A polícia comportou-se bem, em todo caso, tenho a agradecer, está aqui, é, comportou-se muito bem. Mas se o caso não for resolvido, então teremos vigília, acampamento e teremos pernoites em frente do governo provincial. Nós queremos estar em frente do governo provincial, sim ou não? Sim! Queremos estar em frente. Ninguém vai partir vidros, ninguém vai se insurgir contra ninguém, mas queremos solução. Antônio Daniel, um dos membros da organização da manifestação, anunciou que os professores voluntários continuarão a protestar. Neste momento, já não voltaremos às escolas, nós voltaremos às ruas, vamos insistir e, se possível, vamos acampar neste lugar, com a permissão da administração. Então, acho que não estamos preparados para voltar às salas de aula, para poder exercer a nossa reação de professores voluntários.